Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bem-vindos ao meu canal Débora Brandão. No vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês o kit finalizado do Roblox. Eu também vou compartilhar eles recheadinhos, finalizados e recheados. Pra quem não sabe, eu estou nos preparativos da festinha de nove anos do Atos, do tema Games. Ele escolheu quatro temas, Roblox, Among Us, Minecraft e Mario Bros. Eu já compartilhei aqui com vocês o kit do Minecraft finalizado, recheados e agora vai ser a vez do Roblox. Eu espero que vocês gostem, ficou simples, mas ficou bem legal a junção dessas peças, tá? E é isso, vou mostrar pra vocês e já volto. Pessoal, assim ficou o kit do Roblox. Olha só, que fofurice que ficou. Começar aqui pela caixa 10x10. Olha. Aqui eu coloquei o corino, o aviamento vermelho e prata, que o Roblox dá pra trabalhar, ele trabalha muito com prata. E é vermelho e azul. E aqui é o painel. A base do painel eu coloquei por baixo do corino, tá? Aqui ele tá com um pouquinho de poeira, que eu vou dar uma limpadinha ainda, tá? Ó. Aqui, como acabamento, coloquei esse aviamento. Coloquei corino também na parte de trás, tá? Olha só o espaço aqui, ó. Então, ficou assim. E coloquei esse aplique do símbolo do Roblox. Olha, gente. Esse aqui eu coloquei prata aqui e aqui, ó. A única diferença, mas elas estão todas iguais. Três unidades. Fiz assim o cofre. Olha. Também trazendo muito essa proposta, tá vendo? Coloquei a drapeadinha. Coloquei a drapeadinha embaixo. O símbolo do Roblox. E aqui eu coloquei fita São Francisco pra dar um acabamento. E a esfera, ó. Coloquei as pérolas brancas, vermelha, prata e azul. Aqui atrás coloquei o símbolo do Roblox, tá? Fiz três unidades também. Ficaram um charme. E também fiz na cor vermelha, tá? Com o corino vermelho. Olha esse corino, ele é trabalhado. Fiz no mesmo jeitinho, a mesma proposta. Só que inverti só as cores. Aqui eu já coloquei outro desenho. Mas coloquei também. Aqui atrás é igual. Só que aqui o desenho é diferente, tá vendo? Olha só, gente. Igualzinhos, ó. Só mudei mesmo as cores. Fiz, e aqui é um tipo e aqui é outro. Mas quis trabalhar do mesmo jeitinho. São três unidades também. E fiz as caixinhas duplas com os bonequinhos do Roblox. Olha, gente. Aqui eu trouxe um sutil amarelo, porque eu já vi algumas propostas com amarelo. E ficou muito legal. É uma caixinha 7x7 acrílica e uma 5x5. Fiz duas unidades. Olha só, gente. Muito, muito legal. Muito mimosa. Ó, cordão São Francisco. E aqui eu fiz outras duas também, tá? 7x7. Ela já trouxe a proposta dela toda azul. Deixa eu tirar aqui. Já trouxe ela com a proposta toda azul embaixo. E aqui é uma caixinha redonda, né? De 6. Corino vermelho e prato. E aqui é a graminha, assim, importada com esses bonequinhos. Como esses bonequinhos são verdes, eu quis colocar a graminha, que ficou bem legal. Esses bonequinhos são muito articulados, ó. Eles mexem tudo, tá? Bem legal, ó. Gostei bastante. Tá? Aqui eu deixei eles como se fossem sentados. Mas dá pra mexer, tá? Esse kit desses bonecos eu paguei, acho que foi 70, 80 reais. Vem quatro bonecos e mais alguns equipamentos, tá? Mas tem na Shopee também, deles. Olha só, pessoal. Gostei, tá? Do resultado, ó. Cornou muito bem com essa parte dos cofres. E aquele com aquela parte. E como tinha me sobrado um aplique desse, que eu comprei quatro. Pra não desperdiçá-lo. E sobrou corino. Aí eu fiz... Esse aqui é o corino. Pô, aí eu fiz esse porta Kit Kat. Olha só. Ele ficou muito legal. Esse aqui eu já quis trabalhar com a Jabor. Do Mário eu trabalhei com a drapeadinha. E ele ficou muito legal, gente. Muito lindo mesmo. Então, esse aqui é o kit... Do Roblox. Então, eu tenho quatro caixas duplas. Seis cofres. E três caixinhas de... Caixinhas de MDF. Vou pegar aqui de pertinho pra vocês verem, ó. Olha esse biscuit, gente. Que perfeição. Aqui é a descorrupinha do Roblox, tá? Olha só. Já vou compartilhar o que eu coloquei dentro já com vocês. Não vou deixar um vídeo mostrando eles, depois trazendo um vídeo só com os personalizados recheados. Mas, como eles já estão todos recheados, já vou compartilhar também, tá? O que eu coloquei dentro. Vou pegar aqui de pertinho pra vocês. Olha só. Então, vamos lá. Aqui tem o chocolate, né? Que eu já coloquei. Nessa caixinha aqui... Deixa eu ver se eu consigo abrir com uma mão, né, gente? Que é muito... Aqui eu coloquei um ouro branco. Tá? Então, todas as duplas... Essas aqui, ó. Elas vão estar com a mesma coisa. Então, eu coloquei um ouro branco em cima. Embaixo, na 7x7, coube esse chiclete. Que é muito gostoso. Um esticadinho. What's up? Esticadinho. Um Twix. Um pingo de leite. E uma minhoca. Aquelas minhoquinhas da Fini, tá? Então, cabe certinho aqui, ó, pessoal. Ai. E é isso, tá? Coube isso aqui. Na caixinha 10x10, coloquei uma banana. Uma bala de goma. Um pirulito, bolete. Um chicletinho da Fini. Um Twix. Um pingo de leite. Um óleo. Aí, vai estar misturado. Vai estar o de baumilha e o de morango, tá? Um amendoim, que eu amo esse amendoim. E o mentos, lá embaixo. Então, foram essas guloseimas dentro desta caixa. Agora, eu vou mostrar os cofres. Os cofres. Foi um chicletinho. Plutonita. Dois caramelos. Twix. O Twix, além de ser um chocolate que eu amo, ele é perfeito, porque ele cabe quase em tudo. Aí, eu coloquei também um Fini de banana e um Fini Tubes, ó. Cabe aqui, ó. Os Fini Tubes. Então, foram essas guloseimas no cofre. Então, todos os cofres estão iguais. E é isso, pessoal. Então, esse aqui é o kit do Roblox e eles recheadinhos. E aí, pessoal? Vocês gostaram? Acharam que ficaram bem recheadinhos? Ah, eu procurei colocar guloseimas bem legais. Guloseimas que a gente gosta daqui de casa. Enfim. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Continue aí comigo, porque ainda tem muito vídeo pra eu compartilhar. Tem ainda do Amaguiãs, tem da Turma do Mário, né? O kit do Mário. Tem a Lembranças das Crianças, o resultado final do kit guloseimas, tá? Tem o aniversário, tá? O vídeo do aniversário da decoração, né? Não do aniversário em si, porque eu não gravei. Vou ser bem sincera com vocês. Eu só gravei a parte da decoração. E é a hora do parabéns, tá? E é isso. Talvez, no finalzinho desse vídeo do aniversário, eu venha compartilhar os mimos que o Atos ganhou. Foram poucos convidados, foi aqui em casa mesmo. Mas, eu vou compartilhar o que eu coloquei lá no Instagram. O pessoal gostou bastante. Foi o Atos que foi mostrando as peças que ele ganhou. E acho que eu vou colocar aqui pra dar uma complementada no vídeo da decoração. A decoração em si, ela ficou simples, mas ficou bem mimosa. No resultado final, as pessoas elogiaram bastante. Vocês sabem que a festa, o aniversário... A festa não, né, pessoal? O sol bolinho já passou, que foi esse último dia 29 de setembro, no domingo. Mas, eu deixei tudo gravado pra compartilhar com vocês o meu intuito desse... Apesar que os vídeos dos personalizados, recheados e finalizados, eu gravei no dia do aniversário em si, né? No dia 29 mesmo, na parte da manhã, eu gravei. Então, o meu intuito era ter feito esse vídeo... Ter compartilhado esses vídeos antes. Embora os recheados ficariam realmente pro último dia. Mas, eu resolvi já fazer um único vídeo. Os personalizados finalizados e já recheados. Um único vídeo, tá? E é isso, pessoal! Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.